Dia 20 de setembro de 2024 Segundo a crônica, as 20 credes nos meus profetas e tereis vitória Não sou eu o primeiro a falar no dia de hoje, nesse domingo 15 de setembro Deus já usou outros vasos pra falar contigo E Deus ainda até o final da noite usará mais dois vasos nesse mesmo aplicativo pra falar com você Prepara o teu coração pro dia 20 de setembro Livro do profeta Amós, Deus disse que não faz nada sem revelar aos teus profetas E quando Deus tá avisando, é porque Deus vai agir com livramento Tô todo arrepiado E é um direito seu não acreditar É um direito seu, tem incredulidade Aqui você não precisa ficar, só fique aqui se você acredita Na unção profética de Deus na minha vida Criticando ou não, não vai mudar a unção que Deus me deu Mas vai te fazer perder uma grande bênção Dia 20 de setembro de 2024 20 de setembro de 2024 Você vai receber uma notícia, vai chegar até o teu conhecimento Uma notícia E essa notícia é uma notícia que você tá aguardando já faz tempo Só me escuta com atenção Já vai seguir esse perfil aqui pra você me dar o testemunho E se quiser receber uma oração profética, uma oração forte Você vai registrar o teu nome nos comentários Que ao final do vídeo eu vou estar orando por você Eu oro pelas ovelhas em todos os vídeos Tem uma notícia que já era pra ter chegado Já era pra estar sobre a tua casa Mas o inimigo segurou O inimigo bloqueou O inimigo travou Eu via proclastinando, atrasando o que já era pra ter acontecido Mas o Deus Altíssimo me dizia Que no dia 20 de setembro 20 do nove A muralha tá caindo por terra Tem uma notícia muito agradável Pois os planos, os projetos do Senhor São bons, perfeitos e agradáveis E você vai testificar Você vai testificar porque certamente Deus já te avisou com antecedência Deus já manifestou a unção profética dele com antecedência E eu tô determinando, ativando na tua vida a bênção do Salmo 91 Que o Senhor está dando ordem aos anjos ao teu respeito Para te guardar, dizem, todos os teus caminhos Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa pra tua vida Toma posse, diz o Senhor